Por isso eu mantenho a concentração Melhor maneira de eu conseguir Pessoas falsas eu não aperto a mão Ouvi meu som já que é só acudir Tô fazendo história né Se tu quer viver na glória velho Hoje eu só conto vitória E nem perdi seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração Melhor maneira de eu conseguir Pessoas falsas eu não aperto a mão Ouvi meu som já que é só acudir Tô fazendo história né Se tu quer viver na glória velho Hoje eu só conto vitória E nem perdi seu tempo pra desafiar Não tá fácil ela me falou Leva pro carro que nós faz amor Vou te mandar um vampiro Quando você desce eu pira Me leva pro carro e vem Se que tu gosta de viagem né Com chão do meu estilo selvagem né Já sabe o jeito que eu vou te pegar Então vamos dar um giro Já até liguei pro Dima Eu vou pegar essa grana toda e gastar no cassino Meu chanel se eu não resisti Essa aqui nessa que só eu vesti Tendo brilhando tipo arco-wish Não me pegue Olha eu subi Contou mais eu tenho Mais mais eu quero ganhar Desculpa mas eu não posso falhar Por isso eu mantenho a concentração Melhor maneira de eu conseguir Pessoas falsas eu não aperto a mão Ouvi meu som já que é só acudir Tô fazendo história né Se tu quer viver na glória velho Hoje eu só conto vitória